Se Deus removesse o agir dele da sua vida hoje, seus sonhos de futuro se sustentariam ou você desistiria de todos eles? Se Deus removesse o agir dele da tua vida hoje, o que você já tem hoje, desmoronaria ou continuaria de pé? Esse é um bom termômetro pra gente entender o nível de dependência que a nossa história tem com Deus. Se ele é o pilar fundamental de tudo que a gente está construindo, se ele é removido, nada se sustenta. Mas se ele é um item acessório, ele pode ser removido e nada muda. Por quê? Porque ele se tornou só secundário. Jesus, irmão, não é um acabamento na construção da nossa história. Jesus é o fundamento dela. Ele não vai deixar a sua história mais bonitinha, ele vai manter a tua casa de pé. Não é sobre a sua história ser mais estética, é sobre ela permanecer de pé. Tem muita gente que está achando que na construção da sua história, o evangelho é como um bom porcelanato. É um calacata que você vai colocar e todo mundo vai falar, uau, quando Jesus entrou na sua história, você está melhor, você está com mais esperança, você está mais animado. Não, não, não. A vida de Deus em nós não é pra gerar só um ânimo. A vida de Deus em nós não é pra deixar a gente só com expectativa. Não é pra gente ter o nosso ego amaciado. Não é pra receber uma palavra no domingo e a gente ficar bem durante a semana. Não, o evangelho não é pra você ser uma versão melhor de quem você era. Porque a versão que você era deu errado. Se não tivesse dado, Deus não teria morrido pra salvar a gente. Evangelho não é a melhora da criação. O evangelho é a morte do velho pro renascimento do novo. As coisas velhas precisam morrer pra que o novo de Deus nasça. Não guarda isso, irmão. Deus não quer melhorar você. Deus quer matar você. Deus não queria melhorar o André com 17 anos. O André com 17 anos, aquele André não tinha valor, não prestava. A mentalidade era caída. Os sonhos, eles eram sonhos que não apontavam pra Deus. Tudo que eu sonhava, o que eu fazia, o que eu me movia, o meu caráter. Aquilo ali não tinha valor. Então, quando Deus entrou na minha história, precisou morrer o André que eu me tornei pra que pudesse nascer o André que Deus sempre quis que o André fosse. É o novo nascimento. A partir de Cristo, as coisas velhas ficaram pra trás. E tudo se fez novo. Você tá comigo? Diga amém. Eu tô com um problema sério agora, diante de Deus. Eu não tô brincando. Faltam três minutos e faltam quatro tópicos. Eu não sei o que eu faço. Vocês conseguem ficar... Alguém que queira, claro, consegue fazer uma dobradinha pro segundo culto ou vir à noite? Levanta aqui quem conseguiria voltar à noite. Levanta a mão de verdade. Deixa eu te ver. Cinquenta pessoas. Alguém consegue assistir online, pelo menos à noite, se você não puder vir? Você faz esse compromisso, então? Se você não puder vir, você assiste online à noite. Eu creio que Deus vai derramar mais sobre a gente. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Então, deixa eu correr, irmão. Jesus. Faz um favor pra mim, produção. Coloca dez minutos. Eu vou finalizar em dez minutos. E vai dar certo. Amém? Então, vamos lá. Segundo tópico. Eu vou bem rápido agora. Velocidade dois do WhatsApp. Por favor, me acompanha. Segundo pilar fundamental pra ter uma fé ousada. Fala comigo. Convicção. Eu tinha uma crise. E eu confesso que eu cheguei a pensar em nunca mais pregar. Quando eu vivi uma série de pregações consecutivas em que eu pregava sobre o que eu tava vivendo. Eu pregava sobre o que eu crio. Eu pregava sobre o que o Evangelho fala. Mas, alguns lugares que eu tava pregando, as pessoas não celebravam as boas novas. As pessoas não reagiam àquilo que Jesus tava fazendo. As pessoas não tinham expectativa em relação ao sobrenatural. E eu lembro como se fosse hoje, irmão. Um dia, eu tinha acabado de pregar numa igreja em Brasília. Eu fui pro hotel. E eu comecei a questionar a Deus. Eu falei, Deus, eu não te pedi pra ser um pregador. Eu nunca me vi como um pregador. Eu nunca sonhei em ser um pregador. Foi você que me chamou pra pregar. Mas, eu tô em crise. Porque, as pessoas ouvem aquilo que a tua palavra diz. E elas não creem nisso. Elas não celebram isso. E Deus me deu uma chave que mudou a minha história. Se alguém quer ouvir, diga amém. Amém. Eu disse, por que que algumas pessoas não celebram as boas novas? Deus me disse algo tão simples. Mudou todo o meu entendimento. Ele disse, filho, algumas pessoas não celebram as boas novas. Porque não acreditam nelas. Algumas pessoas não celebram milagres. Porque não acreditam mais neles. Algumas pessoas não celebram a graça e o favor financeiro. Por exemplo, quando a gente tá profetizando no momento das ofertas. Por que não acreditam nisso? E aí Deus me deu uma chave que mudou a minha história. Quero compartilhar com você, irmão. A ausência de alegria em relação ao milagre. É a expressão da ausência de confiança em relação àquilo que Deus pode fazer. Pega isso aqui. Não se distraia. Se você não consegue se alegrar antes de ser palpável o teu milagre. Você não tá se movendo em fé. Porque celebrar depois que acontece não é fé. Celebrar depois que acontece é óbvio. Seu bebê tá sendo sustentado no ventre. Você já teve alguns abortos espontâneos. Você tá lá lutando pra manter ele. Uau, nasceu. Vamos celebrar. Isso não é fé. Isso é óbvio. Não nasceu. Tá no teu braço. Você viu. Aconteceu. Você precisa fechar o negócio. Você tá ansioso. Você tá desesperado. Você tá angustiado. Você tá murmurando. Você tá reclamando. Uau, assinaram o papel. O negócio foi fechado. Vou celebrar. Isso não é fé. Isso é óbvio. A fé é uma dinâmica de antecipação. É tratar as coisas que não são como se já fossem. A fé é fazer uma festa pra celebrar aquilo que vai acontecer antes de acontecer. A fé é caminhar como um príncipe sabendo que as promessas de Deus, o rei dos reis, já repousam sobre você e mesmo que os olhos naturais não consigam ver, aos olhos de Deus já aconteceu. A fé, irmão, é celebrar antes de chegar. É celebrar antes de abrir. É celebrar antes de ver. É celebrar antes de tocar. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga, eu creio que pela fé, diga, aquilo que Deus prometeu, já é uma realidade. Mesmo que os meus olhos não vejam, diga, pela fé, eu creio que já é real. Diga, não vai acontecer. Já aconteceu. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Celebrar depois é óbvio, irmão. Fala pra quem tá do seu lado. Celebrar depois que acontece é óbvio. Eu tava tomando o café da manhã com o casal da nossa igreja e eles falaram, pastor, eu tenho que te dar um testemunho. Eu lembro que uma vez, e é por isso que eu botei isso nesse sermão, porque eles me lembraram dessa mensagem que eu preguei no ano passado. Eles falaram, eu lembro que você tava pregando e você falou que celebrar depois de acontecer não é fé, é óbvio. Você lembra disso? Eu falei, lembro. Então, a gente tinha perdido cinco gestações por aborto espontâneo. Cinco. E eu cheguei pro meu marido, eu falei, o meu ventre é um sepulcro, porque toda criança que é gerada aqui morre. Eu não sei se eu vou ser mãe, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que que tá acontecendo. E aí eles ouviram essa palavra no culto. E eles mudaram a mentalidade e o posicionamento. Então eles pararam de esperar acontecer um milagre pra celebrar e eles já começaram a celebrar o milagre antes dele acontecer. Eles já começaram a pensar no nome. Se for menino, qual que vai ser o nome? Se for menino, qual que vai ser o nome? Jesus, obrigado pelo milagre, porque essa gestação vai vingar. Obrigado porque essa criança vai nascer. Obrigado porque o Senhor tocou o meu ventre. E sabe o que aconteceu? O bebê nasceu há algumas semanas atrás e eles colocaram o nome de Benício. Significa abençoado, bendito. Por que que Deus mudou a história dessa família? Porque eles pararam de esperar acontecer pra celebrar. E eles começaram a celebrar antes de acontecer. Por que que a gente profetiza que essa já é a melhor semana da nossa vida? Porque dizer que a última foi a melhor semana, depois que ela aconteceu, qualquer um pode fazer. Mas profetizar antes da semana acontecer, só quem carrega uma unção profética pode fazer. Nós recebemos de Deus autoridade pra ligar e desligar. Aquilo que vai ser ligado e desligado na terra, também vai ser ligado e desligado no céu. Você crê nisso? Diga amém. Vamos correr, Jesus. Efésios 1, 3 diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pega isso aqui, irmão. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tem uma chave aqui tão simples. Tempo verbal não é futuro. É passado. Deus não vai te abençoar. Zé, Deus já te abençoou. Renan, Deus não vai te abençoar. A Bíblia tá dizendo. Ele já te abençoou. Vou ler isso de novo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Jesus. Tem gente frustrada esperando Deus abençoar. Você precisa ter uma mentalidade de entender que Deus já te abençoou. Deus já te abençoou. Tem portas que ainda não se abriram. Fica calmo. Vai se abrir. Tem promessas que ainda não se cumpriram. Se posiciona. Vão se cumprir. Tem coisas que ainda não aconteceram. Não desiste. Não murmura. Não se compara. Não olha pro lado. Não retrocede. Vai se cumprir. Irmão, a questão não é se vai acontecer. É só um detalhe. Quando vai acontecer? Mas se Deus disse que vai fazer, é impossível você crer e se posicionar. E você não experimentar o que Deus disse que faria. A questão não é se Deus vai fazer a parte dele. A questão é se a gente tá fazendo a nossa. Qual é a minha parte, pastor? É crer e não duvidar. É crer e não duvidar. Alguém tá comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não tá inscrito, já se inscreve também no nosso canal. Ativa esse sininho aqui embaixo de notificação. E toda vez que eu fizer uma live ou eu tiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui, que eu espero que façam muito sentido pra você. Então já aproveita e clica pra assistir a próxima mensagem. Beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários. E eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida, como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu.